Eu sou a Marieta de Teresina Piauí, aluna da turma 9 do curso de atingimento natural para moda sustentável da Pano da Terra. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês o meu desafio 50 tons. No total eu consegui 63 tons. Usei dois pré-mordentes, que foi a casca de romã e o chá preto. E como mordente eu utilizei o alum. E também utilizei dez materiais para tingir, dez matérias-primas tintórias. Nós vamos começar aqui pela romã. Esse tom ficou sem modificador, com sabão em pó, com acetato de ferro, com alum. Aqui é a romã sem modificador, só que é em malha, fio 30, ao contrário das outras amostras que estão em algodão cru. E aqui nós temos com bicarbonato, com limão e com vinagre. Em seguida eu fiz o teste com o açafrão, que é um corante não sólido, como a professora nos ensinou. Ele é sensível à luz, ele sofre algumas alterações. E eu deixei aqui para que vocês mesmos pudessem ver. Por exemplo, quando eu testei com sabão em pó e o bicarbonato, eu consegui dois vermelhos lindíssimos. Porém, quando eu fui lavar, a cor saiu todinha. E aqui eu marquei, para que vocês possam ver, a marca da cola, que eu utilizei. As outras amostras não sofreram nada, mas o açafrão, se você observar, você vai ver que tem as manchinhas. Então, eu consegui aqui, sem o modificador, com acetato de ferro, sabão em pó e bicarbonato, com limão, com o alumne. E aqui é na malha, malha fio 30, que já dá uma outra tonalidade. E com vinagre. Aí nós temos aqui a casca da cebola roxa, né? Que não dá roxa, dá verde, né? Verdes lindíssimos, inclusive. Nós temos aqui, sem o modificador, nós temos aqui com o bicarbonato de sódio, com o sabão em pó, com acetato de ferro e com vinagre. E aí, nós temos aqui com a casca da ameixa, né? Que foi, temos aqui com o alumne, o bicarbonato, sem o modificador na malha fio 30, com o sabão em pó, casca de ameixa sem modificador e com acetato de ferro. Com o urucum, as cores são muito bacanas, né? Nós temos aqui sem o modificador, com o bicarbonato, com o alumne, com o ferro, acetato de ferro, com o vinagre, com o limão e com o sabão em pó. Se mostrou um corante bem sólido, né? Não sofreu nenhuma alteração. Também com a experiência com o crajiru. Com o crajiru, eu consegui esses tons, né? Que é aqui sem o modificador, aqui com o alumne, com o sabão em pó, bicarbonato, acetato de ferro, com mais acetato de ferro, que você já pode ver a diferença. E também sem modificador, com o limão e o vinagre, né? Então, eu consegui um total de nove cores. Com a casca da cebola amarela, eu obtive esse resultado de seis tons, né? Com os modificadores, o limão, o alumne, o sabão em pó, sem o modificador, com o vinagre e com o bicarbonato. Aqui foi uma experiência isolada, né? Com o jatobar, na malha fio 30, que eu confeccionei uma camiseta. Ficou um tom nude muito bacana. Com a água do feijão, como a professora também falou que não é um corante muito sólido, mas eu quis registrar aqui, porque a gente pode utilizar não em roupas, né? Mas em outros produtos. Dá uns tons muito bacanas, né? Aqui sem o modificador, tem o com o ferro, com o alumne, com o sabão em pó e com o bicarbonato. Minha experiência com o feijão preto. E aqui eu não poderia detestar, né? Com a folha da mangueira, porque eu tenho dois pés de mangueira na minha casa. E deu esses tonzinhos de amarelo, né? Aqui sem o modificador, aqui na malha de algodão, fio 30. Esse aqui já é com o alumne. Esse aqui é o algodão cru, mas fica diferente, né? Quando modifica o material. E aqui é em malha fio 30. E é esse o meu resultado, né?